Fala pessoal, tudo bem? Foi nessa coteira aqui, nesse estacionamento que a gente passou a noite, já tá tudo movimentado aqui Bom dia O pessoal aí pegando as máquinas pra colher arroz Tem gente espalhando arroz aí pra secar A noite foi muito tranquila, um silêncio total aí O posto fechou, era 9 horas E foi muito sossegado, dormimos com a janela aberta Foi uma beleza Oi pessoal, tudo bem com vocês? Solzão já de manhã cedo E o Edito aqui já da coteira do posto É, eu acho que é uma coteira do posto, um estacionamento do posto e de alguma fazenda por aí Porque o movimento é enorme De trator e maquinário Falou pro pessoal que a gente pagou 10 solis pra dormir aqui? Não Acho que não Pois é, a gente é 10 solis pra dormir aqui nessa coteira Aqui no Peru é muito comum os postos de combustível cobrar uma taxinha É muito comum não, a gente sempre paga É Não sei se é só pra motorhome, se pra caminhão também Mas também a gente não abasteceu aqui nesse posto porque ele não tem bandeira E a gente não vai abastecer por conta disso Então é justo também pagar nesses casos Sim, sim A gente tá usando espaço, é justo Seguimos na Pan-Americana Bom pessoal, e como a gente falou no último episódio, estamos apenas 250 km do Equador Mas hoje a gente deve fazer 220 km só, ficar bem pertinho da fronteira Porque a gente quer ficar num lugar que a gente considere especial Que a gente já passou em 2020 E vamos ver se dá certo pra gente ficar lá hoje E dar uma descansada Aproveitar um pouquinho também da viagem Só correr não dá né Vamos ver Vamos ver o que que rola Porque aqui no norte tá tudo 100% tranquilo Não há marcas e nem nada de protestos por aqui Nem bloqueios A gente pergunta pra todo mundo Todo mundo é unânime dizer que aqui não aconteceu nada Então nós estamos bem mais tranquilos Não há marcas e nem nada de protestos por aqui Não há marcas e nem nada de protestos por aqui E não é que tem petróleo por aqui? Não tem riqueza. Bem-vindos na Pâmpora. Essa praia aqui é bem badalada aqui no Peru. Távamos passando aqui por Punta Sal e avistamos um mercado interessante. Aí a França pediu pra parar pra fazer umas comprinhas aí. Quer ir junto, Laila? Que foi? Tu não pode entrar no mercado. Estamos ainda a 45 quilômetros de Zoritos. Nossa parada de hoje. Punta Mero. Que é uma praia atrás da outra. Temos uma comunidade de pescadores. E o norte do Peru, eu arrisco a dizer que uma das melhores praias que tem no Peru fica nessa região, né? O mar já é mais calmo, a água já é mais quentinha. O mar fica bem azulzinho. Dá pra passar uns dois dias em cada praia, né amor? Se quiser. Tá. Estacionamos aqui. Agora eu vou lá ver se a gente consegue uma vaguinha pra ficar aqui no lugar que a gente já ficou em 2020. É bem legal aqui o lugar, pra realmente a gente dar uma descansada. Eu sou brasileira. E ficamos aqui em 2020, com uma casa rodante, e queríamos ver se podemos ficar mais uma vez. Tinha uma casa rodante. Sim, é como uma Sprinter, uma van. Claro, temos uma aqui, mas vamos ver se tem um espaço. Ah, sim. É grande, é grande. É uma Sprinter. Ah, sim. Você acha que se pode quadrar assim, porque temos uma lá? Ah, sim, claro. Sim, sim, sim. É menor, inclusive. Muito bem, claro. E quanto está na noite? Para duas pessoas? Ah, na noite para duas pessoas todas. 70 soles. Quanto? 70 soles. Não? Sim. Os 40 soles, vi a informação e a aplicação. Deu certo, gente. Ele começou pedindo 70 soles. Mas vou falar uma coisa, a estrutura que vale esses 70 soles, porque eles deixam usar toda a estrutura do resort, do hotel, que é quase um resort. E aí eu falei que quando a gente ficou aqui, a gente ficou por 10 dólares. É a noite, né? O casal. E que eu tinha visto em um aplicativo que era 40 soles. Daí ele falou que era por conta aí da época, né? Mas aí eu disse para ele que, pô, tinha que fazer 40 soles porque eu sou brasileira. Não sou europeia ou americana. Aí ele deixou. E agora a gente está indo lá fazer o saque. Já vamos tentar sacar em dólar, que é a moeda do Equador. E o hotel ali também aceita dólar. E ele falou que tem um caixa eletrônico aqui um pouco mais para frente. Vamos ver. Um caixa eletrônico só. Não tem aqui. Aqui está o banco. Não tem só. Achamos um banco aqui. Vamos ter que parar no meio da obra. Vamos lá. Conseguir sacar, mas somente em soles. É que aqui no Peru é muito comum. Tem a opção para saque em soles e em dólar. Só que não tinha dólar no caixa eletrônico. Só em soles. Tudo bem. Pelo menos conseguimos sacar. E o que sobrar a gente faz o câmbio daí. Vamos, pessoal. E já estamos estacionados aqui em Zorritos, na região de Tumbes, fronteira com Equador. E esse aqui é um lugar muito especial porque a gente já ficou aqui em 2020, quando a gente estava subindo rumo a Colômbia, Equador e Colômbia. E a gente passou dias muito legais aqui porque a gente conheceu as meninas do Contos e Farras, a Larissa e a Renata. E a gente tem uma amizade aí até hoje. Então foi bem legal os dias que a gente passou por aqui. Tem um motorhome aqui peruano também. Primeira vez que eu vejo um motorhome peruano. Nós estamos nos instalando aqui. Vamos almoçar. Né, Laila? E depois vamos a La Playa. O que que é? E depois vamos a La Playa porque faz muito tempo que a gente não entra no mar. Eu acho que um ano, né? Ah, faz tempo. A última vez saí em Santa Catarina. Faz tempo. E aí, depois de seis dias preso em Cusco e cinco dias de viagem, a gente podia dar uma trégua e curtir um pouquinho. O lugar é bem legal. Vocês vão, a gente vai mostrar daqui a pouco depois do almoço e vocês vão ver como é muito legal o lugar. E até é barato pelo tudo que oferece aqui. Vai ser bem legal passar um dia aqui descansando. A beira do mar. Tá aí o almoço já saiu. O almoço é muito simples. Arroz, carne moída, legumes e uma batata palha para mim dar aquela vacalhada. Mas o lugar e a companhia são muito bons. Ai gente, que visual lindo aí fora. Isso que ainda tem um monte de coisa na frente, mas só em ver o mar ali no cantinho já tá bem legal. Sentir a brisa do mar aqui dentro tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente mostra tudo pra vocês. Música 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 A família reunida agora rumo à praia. Estamos curtindo uma prainha aqui, pessoal. Tava um som alto aqui, por isso que a gente não tava filmando. E o clima tá maravilhoso. Apesar de que fechou o sol, a França queria pegar um bronze, hein? Não tá rolando. Mas não tá rolando. Mas tá bem gostoso. Né, Laila? E seguimos aqui, ó, nessa vida mansa. Né, França? Ai, gente, que delícia. É pra isso que eu viajo. A gente queria ter gravado aqui antes, quando tava de dia ainda, pôr do sol, mas tinha uma festa de encerramento aqui, tava muita música. Aí não dava pra falar. A Lailinha também tá aqui descansando. E essa aqui é a parte legal desse lugar, porque a gente tá estacionado ali, ó. Olha aqui atrás aqui, ó. Tá lá a vanzana lá, ó. Tem o nosso amigo canadense que tá aqui do ladinho aqui. O Fred. O Fred. Fred. E o legal é que você acampa aqui e pode usufruir de todo o conforto que o hotel oferece aqui. Que é piscina. A piscina pra criança tá fechada. Não sei, deve ter algum problema. As espreguiçadeiras lá na frente. Aqui tá o mar, ó. É de frente pro mar. Muito legal. Lá onde a gente tava e daí a gente fica aqui curtindo, né, França? Pela bagatela de quanto por dia? Dá uns R$56,00 por dia, mais ou menos. R$56,00 por dia. Nessa época, assim, eu não acho caro. Pra nós é bastante, né? Porque a gente tá todo dia na rua aí, mas não é caro, não. Ah, descanso merecido. É, a gente tava precisando de um descanso. E é um lugar seguro, porque aqui eles fecham, tem vigilante. Fechado, vigilante, tudo. Eles fecham o portão lá de acesso do hotel também. Então, é um lugar super seguro. É, tem um restaurante aqui atrás também. É, uma estrutura de resort, né, gente? Sem comentários, assim. Bem legal, bem legal. E todo mundo aqui é muito simpático. Muito. Todo mundo, mesmo que a gente tá aqui no estacionamento, eles tratam a gente como um hóspede, assim. Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque é ruim quando você tá assim e... Ah, não, tu tá lá no... Tipo, te rebaixam, né? Mas aqui não. O único defeito daqui é que, tipo, cabe mais um outro homem só. Ah, é pequeno, é? Então, vocês podem chegar aqui e não ter vaga. Pode chegar aqui e não ter vaga, exatamente. Mas fora isso, é muito legal. Daí eles fornecem energia, água. Ah, e outra coisa, pra tomar banho, tem que tomar banho no chuveiro da piscina. É, não tem uma ducha pra nós aqui. Daí a gente toma banho no carro, né? Sim. Tô aqui olhando se não tem pernilongo, que eles me adoram. Mas, assim, só isso de... É. De diferente. Então, se o teu carro tem chuveiro, é o lugar ideal. Muito bom, gente. Seguimos por aqui, descansando um pouquinho. E esse foi mais um dia de fuga do Peru. Eu consegui ver, esse tempo todo não fiz nenhuma brincadeirinha com o nome do país. Aliás, país que a gente adora. Eu até comentei hoje a tarde que a gente tava sentado aqui, eu e a França. E eu disse, meu, sabe o que é o mais louco? Eu continuo adorando esse país. A gente gosta demais do Peru. É muito legal. Peru é muito legal. A diversidade cultural, histórica, gastronômica. As estradas, as cordilheiras. Esse país tem muita coisa boa. A gente tem que entender que é um mau momento que ele tá passando, mas que, mesmo assim, a gente tem que continuar vindo pra cá, conhecendo, explorando esse país. E no próximo episódio, então, gente, nós vamos entrar num novo país. A mesma língua, mas outra moeda, outros costumes. O Equador é muito diferente. E é um país belíssimo também. Uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau, Lai. Tchau. 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 Tchau.